Gente, estamos em pleno março e nós estamos já com a União Brasileira de Mulheres e o Movimento Popular da Mulher fazendo o treinamento na sua roda de conversa sobre o que pode e o que as mulheres querem. Por isso vocês vejam aqui, ó. Fora a TV! 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 É isso aí, é no Parque Municipal de Belo Horizonte que a União Brasileira de Mulheres, o Movimento Popular da Mulher, discute os seus problemas. Acabaram de dizer que são contra a reforma da Previdência, que defendem os direitos dos trabalhadores, que são contra a reforma trabalhista mas também que as mulheres querem tocar tambores, querem participar do carnaval porque a alegria é um direito nosso. Um abraço a todos! Viva as mulheres do Brasil!